Já tô sabendo que não tá tão feliz vivendo na cidade Porque continua aí sofrendo se no peito tem saudade Se quiser voltar eu vou te buscar Você vai ver o que é ser feliz Tá tudo igualzinho, vamos ser deixou Tá do jeito que a gente quis A casinha velha tá do mesmo jeito Mas dentro do peito ainda tem amor Que é felicidade, volta da cidade Vem morar de novo no interior A casinha velha tá do mesmo jeito Mas dentro do peito ainda tem amor Que é felicidade, volta da cidade Vem morar de novo no interior Marginha, tu tem uma batida de vandeira aí pai? Tem? Pisadinha? Então arrocha na pisadinha aí que é Arrocha esse solo aí papai E faz do sofá aí que o bicho agora vai pegar, Vigo Puxa, deixa a sala da casa maior né Porque o forró da gente é pegado E assina no canal da irresponsável Ontem eu falei isso aqui no Instagram do do Raqueiro lá viu E a rapaziada começou Eu digo, como diz meu parceiro Igor Anha no canal da irresponsável Se conecta que nós nasceu só um rei só Ei menino, será que sai? Oba! Aqui não tem economia pra cantar não Nós gosta de fazer gasto Se for pra ir até de manhã nós vai Guine Tô na ridinha Tem mais outro material que faz cantorinha do outro lado ali Tá chegando Tá guardado Aqui tem coisa boa, guardado aí nós É outro irresponsável Tu quer ver o que é bom cantor? Se apega comigo Me acompanha cachorrinho Chama Vai! Ei menino! Boa assim rapaz! Chama na Bote Vê! Chama na Bote Vê! Chama na Bote Vê! Coisa boa, menino! Chama na Bote Vê! Eu vou tomar mais olha, pára! Chama na Bote Vê! Chama na Bote Vê! Chama na Bote Vê! Quer começar ou eu? Já tô sabendo que não tá tão feliz Vivendo na cidade Porque continua aí sofrendo Se no peito tem saudade Se você deixar Eu vou te buscar Você vai ver o que é ser feliz Tá tudo igualzinho, como cê deixou Tá do jeito que a gente que ficou A casinha velha tá do mesmo jeito Mas dentro do peito ainda tem amor Quer felicidade, volta da cidade Vem morar de novo no interior A casinha velha tá do mesmo jeito Mas dentro do peito ainda tem amor Quer felicidade, volta da cidade Vem morar de novo com o Igor Cantor Mais apertado que a conta bancária Assim ó, assim ó, vai Já tô sabendo que não tá tão feliz Vivendo na cidade Porque continua aí sofrendo Se no peito tem saudade Se quiser voltar, eu vou te buscar Você vai ver o que é ser feliz Tá tudo igualzinho, como cê deixou Tá do jeito que a gente que ficou A casinha velha tá do mesmo jeito Mas dentro do peito ainda tem amor Quer felicidade, volta da cidade Vem morar de novo com o Igor Cantor A casinha velha tá do mesmo jeito A casinha velha tá do mesmo jeito Mas dentro do peito ainda tem amor Quer felicidade, volta da cidade Vem morar de novo no interior Oi, 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 oi Ah, eê, oi, oi Tietê, Tietê, Vaquê Ah, eê, oi, oi Imagini O Tietê, Tietê, meu brilho nação Assim chegou todo ao vivo Obrigado, rapaziada de Bonfim Minha rapaziada do Juazê Segura meu Juazê Segura minha petra ali Mas se o gás é que sim é estranho